Guto, se apresenta pra galera, fala pra galera quem que é o Guto e o que que o Guto é especialista hoje aí no mercado. Cara, então, na verdade, eu gosto de fazer vários tipos de investimento. Investimento em startups, investimento no mercado financeiro em geral, em commodities, investimento em câmbio. Eu faço vários investimentos, mas uma coisa que eu sou apaixonado é a blockchain. Então hoje, no momento atual, é o meu foco, é o que eu tenho mais estudado, é o que eu tenho mais me preparado. Já são anos que eu tô nesse mercado, mas de uns anos pra cá eu falei, cara, isso aqui realmente é o futuro e em questão de escala vai ser algum dia muito maior do que todos os outros mercados que eu trabalho atualmente. Então tem que dar foco naquilo que eu acredito que vai voar, entendeu? Não, show de bola. Eu acho que assim como a galera que tá assistindo, a maioria das pessoas não tem noção desse mercado, né? Não sei, mas deve ser menos de 10% da população que já comprou. São 5? É 5%? 5%. Que já comprou então aí, ou teve um contato com a criptomoeda. Então até eu mesmo tenho muita dúvida. Quando você fala de blockchain, o que é uma blockchain? Cara, uma blockchain, falando de uma maneira mais fácil da gente compreender, é como se fosse um livro de registro, só que dentro da internet. Então qualquer coisa que você quiser registrar, você consegue registrar ali dentro de uma blockchain. E essa blockchain, ela tem o conceito e a ideia de ter uma criptomoeda pra gerar uma finanças em cima desse livro. Então pode ser, por exemplo, um livro caixa, como é o caso do Bitcoin. O Bitcoin é um grande livro caixa. Então o pessoal dá muita ênfase pro Bitcoin, mas na verdade é a tecnologia que tá por trás do Bitcoin, que é a blockchain, que é o que realmente importa. Porque é o que traz a segurança, é o que traz a descentralização, é o que traz... Cada dia as pessoas poderem ganhar dinheiro através da mineração do Bitcoin, que nada mais é do que você emprestar o seu computador pra rede, pra sustentar aquela rede. Porque como é uma coisa descentralizada, não tem nenhuma empresa a tomar conta. Então não tem um servidor principal. Cada pessoa na sua casa contribui pra rede, cada pessoa na sua casa armazena um pedacinho da rede. E com isso, todo mundo junto cria um grande servidor mundial, vamos assim dizer, que ninguém é dono. Então, consequentemente, serve pra todos, é democrático, é justo e tudo mais que você pode imaginar. E com isso, a gente também consegue ver o caminho do dinheiro, sabendo exatamente o que foi feito, pra onde foi, etc. A gente não sabe quem é o dono da carteira do Bitcoin, mas a gente consegue saber quem é que... Aliás, pra onde, pra qual carteira, quanto foi o valor que foi pra cada transação que acontece na rede. Todas as transações são públicas. Então isso que é legal, né? A gente tem uma transparência, uma visibilidade muito grande. Entendi.